Quem gosta de artesanato e gastronomia já pode comemorar, porque as feiras especiais de Natal das praças Osório e Santos Andrade aqui em Curitiba estão de volta. Vamos pra lá conversar com o repórter Bruno de Oliveira, que tem todos os detalhes, já tá por dentro de tudo que tem nessa feira, tem presente, comida. Conta pra gente, Bruno. Olá, Gisal, olá pra todo mundo que acompanha o Paraná em Pauta. Pois é, olha, desde que eu cheguei aqui por volta de quatro e meia da tarde, o movimento já aumentou bastante. Olha que hoje é só o primeiro dia da feira de Natal aqui na Praça Osório. Tem feira rolando também lá na Praça Santos Andrade. São dois pontos aqui no centro de Curitiba que estão preparados para receber turistas e, claro, os moradores aqui da capital que querem um programa diferente, querem ver peças únicas, exclusivas de artesanato e, claro, saborear o melhor da gastronomia, não só brasileira, de vários estados, mas também a gastronomia internacional. Tem barracas específicas pra isso aqui na feirinha. E, olha, a dica que eu dou pro pessoal é aproveitar o quanto antes, porque agora no mês de dezembro a gente tende a ter mais movimento, fica mais difícil andar em meio à multidão. Então, nesse primeiro dia, até que o movimento tá bem tranquilo, já que é só o início dessa feira. E olha que bacana, onde eu estou aqui na Praça Osório, a gente tem 26 barracas de artesanato e 26 voltadas pra gastronomia. Essas de artesanato incluem, inclusive, peças natalinas, presentes de Natal, peças de decoração voltadas agora pras festas de final de ano. Tá tudo aqui num preço muito bacana, que dá pro pessoal comprar, levar pra casa ou presentear quem gosta, né? Além disso, lá na Praça Santos Andrade, que é onde também temos a feira especial de Natal, a gente tem oito barracas. Sejam elas de comida e também de artesanatos. Ou seja, quem estiver passando ali próximo do prédio histórico da Universidade Federal do Paraná, ou quem estiver passando aqui perto da Rua 15 de Novembro, dá pra aproveitar. Dá até pra fazer um batidão, sair lá da Santos Andrade e vir aqui pra Praça Osório, passando pela Rua 15, vendo toda a decoração de Natal e aproveitar as duas feirinhas. Lembrando que essas feiras ficam abertas até o dia 23 de dezembro e eu vou passar agora o horário delas pra quem tá acompanhando a gente aqui. Olha, na Praça Osório, a feira acontece de segunda a sábado, de 10 da manhã às 9 horas da noite. E aos domingos, de 2 da tarde às 8 horas da noite. Já a feira na Praça Santos Andrade tem um horário um pouquinho diferente. De segunda a sábado, de 10 da manhã às 8 da noite. E aos domingos, do meio-dia às 6 e meia da tarde. Dá tempo de passar, dá tempo de aproveitar. E olha, tem muita coisa bacana, muita peça legal, muito artesanato especial de Natal. Desde panos de prato a guirlandas bem elaboradas. E claro, aqueles presentes temáticos, né, de desenhos, de filmes voltados aí pra garotada. Tem de tudo aqui na feira, é só chegar e se deleitar com todas as novidades. E claro, com os belíssimos e deliciosos pratos gastronômicos aqui da feira. Tanto na Osório, quanto na Santos Andrade. Fica o convite aí pro pessoal até o dia 23 de dezembro. Programação imperdível, né, Gizá? Com certeza. E passear ali pelo centro sempre é bacana, né, sempre é gostoso. E você deu a dica, dá pra ir nas duas feiras. Obrigada, Bruno, pelas informações.